Onde quem é este povo? Onde quem é? 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 Por ti é, por ti é, por ti é, por ti é, por ti é o meu amor. Viva Santa Luzia! Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Onde ele passa, tudo se transforma Onde ele passa, tudo se transforma A busca vai, a alegria vem Onde ele passa, tudo se transforma 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 Subido. 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 Subido para o céu. Estranja! Estranja! Está preparando a bênção para você. Jesus está preparando a bênção pra você O domínio doador É Jesus que te amarece Para receber a bênção É somente pela fé O domínio doador É Jesus que te amarece Para receber a bênção Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Jesus está preparando a bênção pra você Jesus está preparando a bênção pra você O domínio doador É Jesus que te amarece Para receber a bênção É somente pela fé O domínio doador É Jesus que te amarece Para receber a bênção É somente pela fé Eu vim aqui Foi pra buscar a poder Eu vim aqui Foi pra buscar a poder Senhor, estou aqui Quero receber O Senhor, estou aqui É o vencer É só pra Jesus O que é a sua dor Ele é o remédio Confiar no Senhor É um cidadinho E o vencer Eu vencer Precisa A sombra pra Jesus Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Jesus está preparando a bênção pra você Jesus está preparando a bênção pra você O domínio doador É Jesus que te amarece Para receber a bênção É somente pela fé O domínio doador É Jesus que te amarece Para receber a bênção É somente pela fé Quem é esse povo Que povo é esse Este é o povo Que vai morar no céu Quem é esse povo Que povo é esse Este é o povo Que vai morar no céu Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar O Deus Que vai morar O céu Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar O Jesus Vai morar Quem é esse povo Que povo é esse Este é o povo Que vai morar No céu Quem é esse povo Que povo é esse Este é o povo Que vai morar No céu Vai morar É isso aí? Deus, Jesus Cristo! Quando eu estava rezando, senti que o irmão me tocou. Quando eu estava rezando, senti que o irmão me tocou. O trem está ao lado da bequinha, era como meu Senhor. O trem está ao lado da bequinha, era como está um Ezra à Lua. Quando eu estava rezando, sentiu que eu amou um recator. O trem está ao lado da bequinha, era como o Senhor. A CIDADE NO BRASIL Assim, assim, assim que se louva a Deus É assim que se louva a Deus É assim que se louva a Deus Voltando para o Senhor É assim que se louva a Deus Assim, 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 assim desse lugar, abraçando para o Senhor, abraçando para o Senhor, abraçando para o Senhor, abraçando para o Senhor, e é assim que esse lugar vem. Abraçando para o Senhor, abraçando para o Senhor, abraçando para o Senhor, é assim que esse lugar vem, é assim, é assim, é assim, assim que esse lugar vem. Abraçando para o Senhor, abraçando para o Senhor, abraçando para o Senhor, é assim que esse lugar vem. É assim que esse novo a ter Essa festa não vai passar Essa festa não vai passar Porque está dentro do meu coração Essa festa não vai passar Essa festa não vai passar Essa festa não vai passar Porque está dentro do meu coração O que é o pai, 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 o Essa peça não vai passar, está dentro do meu coração, essa peça não vai passar, essa peça não vai passar, essa peça não vai passar, está dentro do meu coração. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Vai muito bem, vai muito bem, por isso mãos aos céus, em forma de oração, junto de mãos dadas, corrente de união. Por isso mãos aos céus, em forma de oração, junto de mãos dadas, corrente de união. Vem forte agora! Convistei nosso bem, tudo vai muito bem, vai muito bem, conquistei nosso bem, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, por isso mãos aos céus, em forma de oração, junto de mãos dadas, corrente de união. Por isso mãos aos céus, em forma de oração, junto de mãos dadas, corrente de união. Convistei nosso bem, tudo vai muito bem, vai muito bem. Convistei nosso bem, tudo vai muito bem, vai muito bem. Por isso mãos aos céus, em forma de oração, junto de mãos dadas, corrente de união. Por isso mãos aos céus, em forma de oração, junto de mãos dadas, corrente de união. Agora eu quero perguntar bem forte a vocês. Onde quem é este povo? Este povo é de Deus. Olha o cara, que cansado. Não, não pensei ainda. De quem é este povo? Este povo é de Deus. Onde quem é este povo? Este povo é de Deus. Onde quem é? 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Comunidade será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Comunidade será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derramar o Senhor derramar Derramar o Senhor vai derramar o seu amor Remanda, amabel trabalhador Comunidade será abençoada Comunidade será abençoada Comunidade será abençoada As famílias serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Seu amor. Tem alguma mulher que tem o marido desde o lado? O marido está do lado? A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama o Seu amor. Derrama o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. O Senhor vai derramar o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. E esse thinking super é esse, presidente, esse é o povo que favorá você Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, eu só desculpe com um modoção